Mano, todo início de temporada já vem aquela grande dúvida, tá ligado? Quais são as melhores armas da Season? Qual a melhor AR, qual a melhor SMT e aí por diante. E nessa temporada, pelo menos o que a galera fala, as melhores armas que realmente são as melhores armas. Sônia, Krig-6, Street Blade, Chopper, SKS e diversas outras, tá ligado? Porém, mano, vamos dizer que tem outra arminha ali que não é AR, que não é SMT, que não é MR, que não é Sniper, não é nada. Pelo menos pra mim, pra muita gente aí, é a verdadeira arma atrás dessa temporada. Vamos dizer, mano, que essa arma, arma entre aspas, o próprio jogo joga pra você. Tem um emboche ali, não, não é fake. Eu tenho certeza que quando você vê na partida o que eu tô falando pra vocês, vocês vão concordar comigo, mano. Não, mano, não é Krig-6 que eu tô jogando, beleza? É a nossa querida, que eu não tô querida assim, mano? Dois palitos, meu parceiro. É esse daqui que ela vai estar jogando hoje, a partida inteira. Vocês vão ver, o combo bar desse bug aqui, vocês vão ver, mano. O cara tá usando a nossa base aqui, ó. Eu só vou jogar com ele a partida inteira, meu parceiro. Oxi, o que é isso, animal? Parou aí, mano. Eu só vou jogar com ele a partida inteira, meu parceiro. Eu vou achar aqui, ó. Bora. O primeiro. O segundo. Vamos na calma, vamos na calma. Eu não vou jogar... Não, não, não. Ah, ali o Jôni, minha filha da mãe, mano. Cara, sem piedade nenhuma, filho. Bora, time, bora, time. Tem ninguém, tem ninguém. Bora, bora, bora. Perceba. Boa, boa, boa. Começou bem, mano. Esse cara vai dar trabalho, né? Esse hito aí, ó. Eu já vi que o cara vai me focar a partida inteira, velho. Tô com você, irmão. Bora, Portuga. Os caras traem isso. Portugues é de 20 yards, hein? O que é isso? Toma. Toma na cara. Todo mundo aqui na frente, velho. Todo mundo. Cara na esquerda, cara na direita. Puxei. Toma. Olha. Mano, o bagulho segue, galera. O E-Bot desse bagulho aqui é bizarro, filho. O N-Assist das armas brancas tá doideira, mano. O próprio jogo mira pra você, velho. É isso. Aqui na frente, ó. Olha isso, olha isso. Puxou. Puxou, mano. Puxou no próximo. Tamo com seis cruzinhas. Tamo bem. Tô pegando jeito, cara. Tô pegando jeito, moleque. Cara, aqui. Esse cara é chato, mano. Esse cara é chato. Ele não me viu. Perceba. Pode ir não, meu guelho. Pode ir não. Pô, também. Vamos. Vai ser difícil, hein? Cara, esse ponto. Boa time. Certei, certei, certei. Vai tirar aqui na frente. Tá nada. Não. Caraca. Visão de águia, moleque. Visão de águia, mano. Pegaram o ponto ainda. Só matei, só matei, time. Eu vi o cara de trás. Toma. Tô no próximo, hein. É muito quebrado. O próprio jogo mira pra você. Vem não, mano. Vem não. Ó, tá aqui na frente, ó. Não me viu, não me viu. Vai levar pra alada. Vai levar pra alada. Vai levar pra alada. Toma. Tem mais um. Matei. Matei, matei, matei. Sai. Mano, toma pra nós. Vamos, time. Tá estricando, tá estricando, velho. Não, todo mundo aqui, velho. Todo mundo. Não, 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 não. Boa. Vamos na calma. Boa, time. Ah, deixa os caras entrar no ponto. Boa. Eu já nem sei o que os caras estão nascendo. Agora eu sei. Esse cara, esse cara de CBI4, mano. Esse mano aí sabe exatamente onde eu tô, velho. Oxi. Boa. Que isso, jogo. Que isso. Ele me viu. Matei, 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 matei. Time certo. Não, você, time, entra nesse ponto aí. Fica aí, fica aí. Ai, eu vi, eu vi, eu vi. É secado. Cebou? Boa, boa. Mano, os caras devem estar muito putos comigo, velho. Os caras devem estar muito putos comigo, mano. É muito roubado, velho. É muito roubado, filho. Cê, mano? Boa. Mano, vocês estão vendo o jogo puxando, velho? O jogo puxa e vira, filho. Vai, cair. Salve a nós. Bora, bora, bora. Caiu e... Não, 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 não. Levei. Vai. Ah, moina morreu. Moina tem medo que já tava jogada ali, velho. GG, eu te metendo no ponto. Tô chegando, chegando, chegando. Ah, não tô não. Toma. Pra cá, não. Ah, jogou muito, jogou muito. Só segurou, só segurou. O Boca já nasceu aqui, mano. Receba. Vamos. Vamos. Amentei o Malotov. Ó, cara aqui, cara aqui. Toma. Boa, boa, boa. Levei todo mundo. Segura, segura, time. Ah, não seguraram. Eu confio em vocês. Boa. Só manter que é a nossa, pô. Já era, já era. Morri, morri. Morri de novo por causa desse BR4. Vem pra cá, vem pra cá, time. Esquece o ponto aí. Receba. Não atirou. Caraca, ele não saiu o tiro. Putz, mano. Perdeu, mano. Boa, time. Segura, segura, segura. Cara que eu perdi ali atrás. Ah, tá parado. Tá parado ele. Cara com tensão lá atrás, mano. Fiu? Ui. Não dá. A cara tá parada lá, mano. Pira da mãe, filho. Perdeu o ponto. Você vê? Boa, boa. É, nossa, pô. GG, mano. Cara, parece que a gente ia perder, mano. GG, filho. Mano, vocês viram, né, galera? É muito roubado, velho. É muito quebrado. É literalmente... O jogo puxa pra você ali, mano. É por isso que a gente fala que essa... Isso sim é uma das armas mais de try-high do jogo. É uma branca, tá ligado, mano? Isso sim é o bug de try-high. Eu vou fazer uma partida e torcer pra cair ali, tipo, crash, mano. Esse bug aqui em crash. Anak Town. Esse mapa pequeno, velho. E Summit, então, velho. Aí sim dá trabalho. Vambora, vambora. Mano, dando um corte rapidão, velho. Antes de ir pra fora de cima da partida, velho. Na verdade, agora eu vou mudar de arma, tá ligado? Porque não é só o bastão Skali que tá forte, não, mano. É basicamente qualquer arma branca, mano. A Luvinha, o Nuchaco, o ataque de beisebol, lógico. É um pouquinho mais ele e tal ali. O melhor mesmo é o Kali ali. Porém, pra mim, é um dos mais top mesmo. É a Luvinha, os bastões Kali e o Nuchaco, mano. O Nuchaco também é muito bom. E eu vou estar jogando com ele agora, velho. Bora, uma partida. Tem skin dele? Nossa, eu tenho skin dele. Vou com ele. Vocês vão ver, mano. Não é só o bastão Skali que tá puxando, mano. É basicamente qualquer arma branca tá com esse e-boate aí, mano. Bora pra play pra vocês verem, velho. Não, de verdade. Eu não sei se eu sou azarado ou sortudo, velho. A gente caiu de novo no stand-off, mano. Pô, dessa vez eu queria um summit, velho. E summit se bloqueia muito... Não, toma. Ih, dá pra primeiro, bobo. Bora pra cá, bora. Ah, bugou. O personagem tá com câmera, tá com câmera, velho. Eu ia matar o mesmo cara de novo, mano. Bora, bora. Começamos bem, enfim. Começamos bem. Primeira parte eu começo bem, mano. Bora pro aqui. Não, 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 não. Não tá ali. Talvez a gente não começou tão bem assim, né, velho. Vou tentar passar na base deles, mano. É que o stand-off é um pouquinho tech grande, tá ligado, velho. Tô chegando, chegando, chegando. Vem no parceiro. Pô, também, bora. Ah, tá ali. De alpha. O cara cravar de alpha ali, mano. Diferencial, diferenciado. Não, 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 não. Momentão. Aí também não, né, parceiro? Aí também não. Não vem que salva com isso aqui, não. Ouviu, ouviu, ouviu. Ah, ele caravou ali. Jogou bem, jogou bem. Jogou muito. Tem cara aqui já, certeza. Eu tenho certeza que tem cara aqui já. Quer ver, ó. Calma, calma. Eu sabia saber. Não, 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 não. Ai. Meu Deus. Corre. Corre, corre, corre. O cara aqui. Toma. Toma na perna. Cara, não entendi nada. Eu só sei que eu fugi, mano. Eu consegui fugir. Agora, você tá aqui atrás, ó. Entra no ponto aí, time. Ah, não tô nascendo aqui atrás. Errei o ponto. Eles vão nascendo aqui, ó. Eu sabia. Eu sabia que eles iam nascendo aqui. Filha da mãe, mano. Ó, cara, paradinha aqui, ó. Larga de ser camper. Larga de ser camper, mano. Larga também de ser camper. Ah, mano. O cara de ser BR4 aqui. Bora, tio. Ajuda a nós, pô. Seba. Tô no pro... Se fosse o Bastão Kali. Se fosse o Bastão Kali, seria melhor, velho. Cara, aqui em cima já. Tem. Toma. Olha o puxadão, mano. É bizarro isso, velho. Ó, mano. Subindo aqui, ó. Boa, time. Não, 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 não. Vamos no chão, vamos no chão. Receba. Tô avançando, tô avançando. Receba também. O que mais? O que mais? Caraca, tá levando todo mundo, mano. E tem esse ponto aí, time? Receba. Oxi. Ah, moi. O mano veio com a costa, né? Pô, aí a galera tá trolando com a minha cara, velho. Leve, leve, leve. Tome próximo. Caraca, moleque. Tô com três de Q, mano. Tentar pegar MVP. Eu vou entrar no ponto e der eu pego MVP, velho. Meu time tá dominando mesmo. Vou tirar a pistola. Pira da mãe, velho. É bom que eu já nasci aqui. Tava dois spawns, hein? Flipou, flipou. Fica aí, irmão. Ó, a galera começou a dominar. Cadê eles? Vai. Puxa. Caraca, olha isso. Mano, o que que é de longe? O próprio jogo puxou eu pra frente, velho. Caraca, mano. Tô avançando, tô avançando. Ai, eu vi. Levei. Tem mais um. Ah, tem mais um. Tava na direita. Eu pensei que ele tava em cima. Bora, Meg. Já vem pro lado, já, Meg. Cara, aqui em cima? Ah, aí também não, né? Não, não. Ah, vem em mim. Nossa, mas ele molotou a vida. Ah, ele também tá. Vem não? Alpi, 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 alpi. Jogou muito, jogou muito, jogou muito. Eu penei, eu penei, penei. Ah, pira da mãe, velho. Eu faço questão de matar ele. Eu faço questão de matar ele. Cadê ele? Não me viu? Toma no pote. Calma, 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 calma. Tem cara na minha direita. Ui. Tinha dois, tinha dois, tinha dois. É, eu não devia ter vassalhas também, né? Eu não devia ter vassalhas também, velho. Tentar pegar tudo pelas costas aqui, se liga. Se liga, se liga, se liga. Devei um. Toma. Fica parado de novo. Devei também. Vamos. É nosso, pô. GG, moleque. Galera, eu falei pra vocês, mano. Esse é o verdadeiro meta, velho. Esse é o verdadeiro meta. GG, mano. Não pegar o MVP e ficamos em segundo lugar, se eu não me engano, velho. É muito bizarro, velho. Comentem pra mim, mano. Você acha que eles devem enrofar isso ou não? Porque, velho, pra você que não entendeu, mano, o que é o quebrado, velho, é que o jogo puxa. É tipo, é como se fosse um emboge, tá ligado, mano? As stanza e mira nessas armas brancas, mano. Inclusive, no Kalil, pelo menos pra mim, velho. É doideira. Você tá mirado pra cá. Você clica no botão, o personagem vira e vai pro inimigo, tá ligado? Doideira. Comentem pra mim e dê seu like se você chegou até aqui, cara. Descala no canal aí, pô. Você não vai se arrepender, mano. Pô, chegou até aqui, tá ligado? Tá curtindo o conteúdo. Tem dois vídeos por dia, uma live. Só vídeo diferenciado. Então, você vai gostar. Quarenta pouxinha aqui pra conta. Quantos kills? Deixa eu ver aqui, ó. Vinte kills aí, ficamos em segundo lugar. E é isso. Falou, Zê. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. Já é nóis, mano.